o opa lá de novo aqui é uma lavaderia nós vamos fazer uma desmontagem geral que ele vai mudar de local né então aqui vou tentar dividir os vídeos vão ver o que é possível aqui vou tirar essa placa vou tirar ventilador luminária e depois tentar mostrar instalações lá né mas acredito vai ser vários videozinhos beleza vou mostrando aqui estamos aqui em caro picuíba coab beleza eu vou mostrando aqui depois os vídeos então só esses aqui também é um serviço de maria de aluguel também desmontar e instalar só que eu vou tirar a tv já que ali esse ventilador foi instalado vamos arrancar essas luminárias arara ali tudo estiver pendurado aqui nós vamos arrancar tudo é mais ou menos esse serviço aqui depois reinstalar tudo no outro espaço beleza a galera quer ver a dica aqui ó do imã ó vai lá na minha lista de vídeos tem a lista de como aproveitar o hd velho que os hd de computador lá do dicas ó tá nessa dica lá do hd beleza ó galera eu subi aqui no andar de cima então preciso arrancar isso aqui arrancar outras coisas no andar de cima aí eu deixei minhas chave de boca lá embaixo mas tô com preguiça de descer mas aí aqui que eu já ando até na minha meu cinto de ferramenta aqui ó falando que esse adaptador aqui ó adapta para o maior tipo de essas parafusos de cabeça assim ó esta lavada se adapta tô com preguiça de descer lá embaixo então eu vou pegar esse adaptador que eu tenho aqui ó colocar na parafusadeira e tirava mostrando aqui tá ali isso adapta vários tamanhos de parafusos ó já foi então outra dica aqui em ajuda bastante deixa o joinha aí se inscreva no canal beleza eu preciso arrancar essa mesinha aqui ó que é uma mesinha dobrável lá abaixo então lá abaixo pra facilitar mais na verdade eu vou arrancar vou soltar o parafuso daqui de baixo aí eu tiro a madeira e depois solto aquele da parede fica bem mais fácil soltar esse essa mesinha aqui ó então aqui o campo persiana desmontamos mesas tirou a mesinha tiramos suporte de microondas arara então aqui o serviço foi desmontar tudo que fosse para desmontar e tirar da parede então aqui também ó já tiramos tudo trocamos ali a luminária para o ventilador então esse foi o serviço agora eu vou mostrar não vou explicar montagem mas mostrar instalações a cama ali também ó a estrutura ele quis deixar então só ele pediu para passar o estilete na lona para tirar a placa agora correr por outro espaço lá para começar a fazer as instalações opa galera ó então viemos aqui para o espaço novo agora então aqui pessoal de carapicuíba coab lavanderia my home telefone aí ó então está procurando lavanderia aqui em carapicuíba procure my home agora vamos lá instalar as instalações vamos lá o que tem tudo para instalar lá aqui na lavanderia também tem essas mesinhas aqui para montar aqui na lavanderia depois vou mostrando o pelo aí eu vou fazer um opa beleza galera vamos lá de novo aqui eu estou naquela lavanderia e o cliente falou que aqui está vazando então vou identificar aqui tentar identificar qual o problema aqui está sem energia acabou energia no local pelo menos não acabou a água né então estou com uma lanterninha minha aqui de cabeça e liguei a lanterna aqui do do celular deixa eu ver deixa eu ver isso aqui olha a princípio aqui parece que soltou só essa correntinha da peça aqui ó é puxei aqui não quer dizer mesmo que soltou a peça aqui não tem nada a ver soltou mas tudo bem ali fica fechado só que está vazando pelo ladrão ó ela transbordou aqui e está vazando pelo ladrão quer dizer que é essa boia que não está acionando se a boia estivesse boa ela ia acionar e ficar abaixo aqui ó então aquele lá não tem nada a ver está vazando aqui ó então beleza eu vou pode ser esse aqui também acho que tem duas tem duas por que que será então aqui vou ter que dar uma analisada provavelmente vou ter que trocar essa torre eu acho que nem regulada dá aqui opa pessoal beleza então aqui serviços que eu fui contratado e terminei né então aqui ó na lavanderia lavanderia my home aqui em Carapicuíba coab 2 aqui ó então se você for da região aqui de Carapicuíba Osasco Barueri Jandira igreja viana eles atendem tá lavanderia my home vamos lá assim beleza então agora vou mostrar aqui os eu não consegui mostrar os serviços instalando né é foi muita coisa foram dois dias aqui então vou mostrar os serviços que foram feitos que eu fiz aqui ficou contratado beleza você que é é da área tá querendo entrar na área então vai ver alguns serviços que você vai pegar também tá sabe vou mudar a câmera aqui e filme de frente vamos lá então aqui ó lavanderia my home coab 2 carapicuíba beleza telefone contato então vou mostrar aqui os serviços que eu fiz aqui então aqui na porta nada tá esse ventilador aqui fixei na parede essa arara aqui que eu fixei esse móvel aqui é uma escrivaninha eu montei veio na caixa montou zero ela era pra ficar lá dentro só que não coube o L dela então fizemos a adaptação aqui ó o L dela ficou aqui como mesinha e coloquei uma cantoneira ali ó beleza então virou a mesinha aqui esse armário aqui ó veio na caixa então montei e fixei na parede beleza filtro também instalei esse filtro aqui tinha essa peça pra adaptar aqui adaptei pra instalar o filtro então vamos aqui dentro aqui dentro foi aquele vaso sanitário tava vazando então troquei o kit de descarga do vaso sanitário então aqui no banheiro foi foi isso só achou vamos lá esses armários aqui ó já vieram montados só fixei na parede também fixei essa mesinha dobrável então ó foi tudo esses armários já veio tudo montado só fixei na parede foi fixado fixei fixei esse armário é uma mesinha dobrável também fixei outra mesinha dobrável que aqui ele vai pôr uma impressora aqui no aqui dentro foi isso então vamos ali pra o outro então instalei a tv aqui no suporte instalei aqui nesse corredor essa prateleira esse armário veio na caixa montei e fixei o que mais aqui não essa aqui já tava instalei essa arara coloquei um gachinho aqui essa embaladora aqui pra lavanderia também fixei isso aqui fixei essa essa arara também arara reta isso aqui já veio montado e fixei na parede essa mesa aqui também uma mesa dobrável também só foi a fixação na parede e acho que é isso pessoal acho que não lembro mais que eu fiz outra coisa aqui então ó fica aí a dica né de algum serviço que você possa fazer então aqui nós fizemos a desmontagem e reinstalação de um monte de coisas e coisas novas prateleiras armários filtro descarga acho que uma luminária também beleza então esse é o serviço espero ter ajudado se inscreva aí no canal pessoal se inscreva no canal se inscreva no canal lavanderia my home em coab2 carapicuiba fui e aí